Música Fala galera, aqui é o Getty, mano, começando mais um vlog aí da hora pra caramba Muita gente tava me perguntando como é que tá o Hulk, cadê o Hulk Então, mano, é o seguinte, eu vou falar pra vocês o que que aconteceu Ele adoeceu, mano, de uma doença muito estranha Que tipo assim, a princípio a gente tava pensando que era a pavolvirose Naquela doença lá que mata vários cachorros e tal, que é tensa pra caramba Mas aí a gente levou no veterinário e não era nada disso Fizemos o teste lá e tal, né, pra ver se era a pavolvirose, não era Só que ele tava vomitando muito, não comia nada e tal Daí a gente fez ultrassom nele pra ver se tinha alguma coisa no estômago e não tinha nada O veterinário disse que pode ter sido alguma coisa que ele comeu Mas tipo assim, não tinha nada pra ele comer aqui, tá ligado? Esses dias ele arrebentou um saco de argamassa, mano Que tava, não sei nem aonde que tava esse saco Aí ele fez uma sujeira do caramba, eu vou até botar uma foto aí pra vocês Ele pode ter comido um pouco dessa argamassa, né Daí eu falei pra ele que aconteceu isso, pro veterinário Ele falou, cara, tem que deixar ele internado Então eu deixei ele internado 3 dias na UTI lá, né Tomando soro na aveia E ele deu uma melhoradinha Agora, ele tá bem aqui, ó Vou mostrar ele pra vocês Ó aqui ele aqui, ó Já tá grandão, tô brincando Esse aqui é o meu outro cachorro, é o tanque Ele tá bem aqui, mano Ó como é que ele tá Ele tá descansando aqui, tá de boa A gente tá dando remédio pra ele Tá dando soro na seringa A gente tá dando uma comidinha que a gente fez pra ele Que é frango com arroz esmagado pra ele comer Ele tá comendo bem pouquinho ainda Ainda tá vomitando um pouco Mas ele já tá melhorando Ele tava tão ruim, cara Que tipo, eu chamava ele e ele nem vinha, mano No primeiro dia eu achei que ele ia morrer, velho Fiquei bem preocupado Tanto é que eu levei ele pro hospital e ele ficou internado, né Pro hospital não, pro veterinário, né Mas é isso aí, ele tá melhorando, graças a Deus, né, mano Não foi nada tão grave assim É assim mesmo, né, velho Ele é filhote e tal Ele é bem sensível E quando bate uma doença assim Tipo, ele... Cara, o cachorro fica bem abalado mesmo É bem intenso Mas o que importa é que ele tá bem agora Tá de boa A gente fez os cuidados certinhos aí Tamo cuidando dele E é isso aí E, manos, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu tirei o dia pra poder fazer uma revisão no Gol, né, mano O Gol tá com alguns probleminhas aí de leve Que foi aparecendo no decorrer do tempo E vocês tão ligado que eu não tenho muito tempo pra resolver isso, né Daí eu fui deixando, mano E hoje eu adiantei vídeo Eu deixei tudo pronto Pra gente poder fazer esse rolê aí Da revisão no Gol Olha só Eu vou mostrar pra vocês alguns dos problemas dele Se liga O primeiro problema é a roda, cara A roda dele tá amassada É... Não dá nem pra ver, velho Mas tá amassada em algum lugar Dependendo do jeito que você olha Você vê Acho que é aqui, não sei Eu peguei, mano Uma tartaruga, tá ligado Aí amassou a roda dele Cadê essa bagaça, velho? Aqui, ó Tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver Aqui tá reto Tomou uma porrada aqui, ó E amassou Tem que desamassar essa roda aqui Eu fiz um alinhamento nele Esses dias E ele... Eu tava passando no lugar meio isoburacado E ele do nada Deu uma estralada na suspensão Sei lá onde foi E desalinhou de novo Então tem que dar uma olhada na balança ali É... No negócio de direção também Tem que dar uma olhada lá Pedir pro mecânico dar uma olhada Pra ver se tem algum problema Outro problema que ele tem É no escapamento Esse problema, mano Ele tem desde o dia que ele colocou o escapamento Eu nunca arrumei, tá ligado? Bem no meio do carro, embaixo Ele tá dando uma vazadinha, ó Não sei se vai dar pra vocês ouvirem Eu vou tentar mostrar pra vocês Mas não sei se vai dar, não Ele tá dando tipo uma soprada embaixo, tá ligado? Você acelera aqui, ó O barulho tá bem alto dentro do carro Não era assim Ele foi aumentando no decorrer do tempo E ele fica dando uma sopradinha embaixo Então tem que ver o que aconteceu Se furou o escapamento Tem que ver o que que deu O escapamento dele é direto Mas tem que sair só lá atrás, não Não tem que ficar saindo no meio do carro, não Porque senão fica insuportável o barulho aqui dentro E viagens longas aí Acaba incomodando bastante, né? O da hora é só Escutar o ronco mesmo Quando você abrir o vidro E quiser acelerar pra valer Que aí fica top E o carro fica silencioso normalmente É, então vambora, mano Tá um dia bem frio Um dia bem chuvoso E é assim que eu gosto Vou confessar pra vocês Mano, eu gosto de chuva pra caramba Chuva é top demais, velho Eu odeio sair de casa no calor, mano Aquele sol rachando Eu prefiro muito mais um clima assim, ó Mano, olha que maravilha de clima, velho Cai nos pinguinhos de chuva Só o ouro É, e vamos lá então, mano Eu vou pra uma oficina ali Que eu conheço Que é de confiança E vou pedir pro cara Dar uma olhada Numa outra coisa Que tá com problema nele Que é os rolamentos, velho Vamos dar um rolezinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês O barulho que ele tá fazendo Quando eu cheguei A uns 80 km por hora Vambora Aí, galera, saca só Não sei se tá dando pra ouvir Mas tá fazendo muito barulho De rolamento Se liga Parece que tá vindo da frente, ó Eu sinceramente não sei Se tá dando pra ouvir Mas acho que deve tá sim Porque tá bem alto o barulho E é o seguinte Tem outra coisa também Que é o volante Tá desalinhado, né O carro tá desalinhado, mano Olha só como é que tá o volante Tá tortão pra esquerda Fora isso Ainda tem que trocar o óleo Tô com 64.355 km rodados Troquei o óleo dele com 60 E carro que você fica dando cacete, mano Tem que trocar com 5.000, né Por segurança e tal, né Porque o óleo tem que tá sempre novinho Pra você acelerar, né Se você ficar deixando o óleo chegar a 10.000 Quando tá perto dos 10.000, meu irmão Aí o negócio já tá ruim já Então eu troco o óleo dele De 5.000 e 5.000 E coloco o Militex sempre Bom, mas então vambora Então eu tô indo lá pra oficina A gente vai fazer essa revisão aí, né Hoje mesmo eu vou trocar só o rolamento dele E vou ver o negócio do escapamento A questão do óleo aí Eu vou deixar pra amanhã ou pra outro dia Mas vai sair no mesmo vlog Então fiquem aí e acompanhem Que no mesmo vídeo aí agora Daqui pra frente A gente vai fazer toda essa revisãozinha dele aí, né Vambora Ó o barulho Cê tá é doido Muito alto Rolamento trocado Será que parou o barulho? Vamos ver Tô a 60 É, a 60 não vai dar pra ver Deixa eu chegar mais ali na frente Que ali na frente é a 80 Daí dá pra ver melhor É, desse jeito não vai dar pra testar não Mas eu pra ver que já parou de fazer barulho Mano, tava quase travando a roda, tá ligado Tava muito duro o rolamento Tentava girar a roda com a mão E quase não conseguia Enquanto isso A roda de trás A outra roda da frente Cê girava E ela ficava rodando um tempão Não filmei lá muito pra vocês Porque tinha muita gente lá e tal, né Tinha muito carro lá E eu só troquei o rolamento hoje Eu não fiz mais nada Deixei pra sair tarde Tô voltando pra casa agora Já é 4h50 Deixa pra outro dia Amanhã, sei lá Eu faço o resto das coisas, né Troco o rol e tal Que ainda falta muita coisa ainda Pra completar a revisão aí do goleta, né Então, partiu Se liga só A gente deu um rolezão grandão E olha o ponteiro da gasolina Nem se mexeu Isso que eu fui acelerando, mano Isso aqui é um carro econômico, velho Mas também tem coisa, né, velho O carro é chipado Cês tão ligado que chipagem Dá um pouco de economia também Ele fica mais forte Fica mais econômico Se você quiser chipar seu carro, mano Na Lenza Power Chips Eu tô deixando os links na descrição aí Contato deles Entre em contato Velho, seu carro vai ficar mais forte E mais econômico Parece mentira, né, falando isso Mas é verdade Porque, tipo, você tem que acelerar menos Pra ele andar Então, velho Vai beber menos E é isso aí Ficou muito top o carro Chipado lá E vamos que vamos aí Que amanhã Vou fazer o resto das coisas nele aí Mano, uma parada que tá me deixando Um pouco puto aqui no Gol É o som deles Se liga só Esse tampão aqui Ele tá abrindo, ó Ele tá tipo envergando pra baixo aqui E, ó Tá abrindo aqui embaixo Tá sem Twitter aqui Até hoje eu não comprei os Twitter Pra colocar aqui Os que tinha aqui queimou tudo Porque era fraco pra caramba E a potência lá é forte Tem que botar uns Twitterzinhos mais fortes Quer saber de uma coisa, mano? Eu acho que eu vou tirar o som do carro Por uns dias Até eu juntar uma grana Pra conseguir fazer outro tampão Porque esse tampão aqui já era, velho Ele tá todo zoado E tá dando algum BO aqui Que quando eu freio o carro Tá dando curto circuito no som Não sei se foi algum fio que quebrou Alguma coisa que eu puxei Esses dias eu pulei um quebra-mola, mano Que eu não tinha visto E o tampão foi parar aqui, tá ligado? Ele deu uma voada Que eu acho que isso quebrou alguma coisa Atrás de um dos alto-falantes Deve tá dando curto Então eu vou tirar o som do carro Por enquanto É bom que o carro fica um pouco mais leve também, né? Eu sei que eu vou me arrepender depois Mas eu vou fazer isso Porque eu tô com vontade Não tô conseguindo Não tô aguentando olhar pra isso aqui, tá ligado? Tá muito zoado, mano Vou tirar o som Deixar uns dias sem Nossa, mano Agora eu entendi Por que que tava dando curto Olha isso aqui Olha lá do lado de cá O que aconteceu? Ó Meu Deus do céu, mano Ó Na hora que pulou o quebra-mola, véi Regaçou foi tudo aqui Que o tampão saiu do lugar Os fios saíram puxando Meu amigo Até bem que eu tirei essa bagaça aqui Tem que arrumar isso tudo aqui, mano Cê é louco Aí, ó Sem caixa de som Os dois módulozinhos Bateria extra aí, ó Juan da Paris Soundcar que mandou aí Queria mandar um grande salve pra ele aí Valeu, mano Vamos tirar ela aqui também Que é esse aqui Querendo ou não Peso também no carro, véi Aí, tá de boa Tirei a bateria Esse aqui já tá isolado já Já tá desligado Então não tem problema ficar assim E é isso, galera Agora tem um porta-mala de novo Ah, e tem também um carro alto na traseira Que pensa que não Mas o som rebaixa Que ele ficava, tipo Não dava nem pra botar o dedo aqui Agora dá, ó Aí, galera Tamo aqui no dia seguinte já Trouxe o carro aqui na oficina Já tá no elevador Se liga E, galera Tô aqui com o Daniel Da Black Auto Center Mandou um salve pra galera aí Oi Salve aí, galera Estamos aqui na oficina aqui Fazendo um trabalho no Gol Aqui do nosso amigo Gabriel É isso aí E, mano Trouxe o carro pra cá Ele logo de cara Já me atendeu muito bem Foi super atencioso Levantou o carro ali Já descobriu o problema dele Do estralo que eu falei Que tava dando, né Fala aí pra galera O que que tá rolando aí O que que pode ser, né Sim O que pode ser Que tá acontecendo no veículo Gabriel Ele veio aqui com a situação Com o barulho na roda Do lado esquerdo Aí tá com problema No calço de mola dianteiro Tanto no inferior Como no superior Agora o mecânico técnico Tá fazendo a desmontagem Do veículo E vai tá solucionando o problema Que é na parte de suspensão ali Entre a mola e o coxinho Correto? Então é isso aí Galera tá fazendo a desmontagem aqui E assim que terminar de desmontar Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá E o que que vai ter que trocar aqui, né Vambora E galera, tô aqui com o Martins Beleza? Ele vai fazer o desempenho da roda aí Ela já tá no lugar Como é que funciona esse desempenho aí? Ó, funciona aqui o seguinte É Aqui nós vamos botar ela aqui, né Nós vamos tirar Aqui nós não vamos cortar a roda Nós vamos tirar pouca coisa na roda aqui Só pra tirar O empenho dela Você viu que eu já bati lá Já voltei ela pro lugar certinho Não vai precisar dar nenhum tipo de calor nela Entendeu? Vamos fazer um trabalho aqui Pra ficar 100% a sua roda O que você falou Essa roda nunca sofreu nenhum tipo de Nunca sofreu nenhum tipo de pancada Entendeu? A roda tá perfeita E a corda dela tá 100% Entendeu? Uhum Então aí é só desempenhar E botar no lugar E balancear Bota o ferro aí sim Olha aí galera Se liga só O problema é bem mais sério O amortecedor foi pro pau Olha só Tá com uma folga aqui Folga na arte, ó Aí ele tá batendo Então quando tá assim já era o amortecedor? Já Só outra Só outra peça não A suspensão já foi instalada aí no carro Agora o Daniel tá fazendo aí o alinhamento O que que é isso aí Daniel? Essa loucura que você tá colocando na roda aí? Isso aqui é o aparelho de alinhamento Eu tô colocando na... Pra fazer a leitura das quatro rodas do veículo Certo? A gente vai começar a medir o carro Pra ver como que tá a situação do alinhamento Que é câmbio, caster e eixo Tá tudo dentro da medida correta Certo? Esse é o ajuste traseiro do seu carro Eixo traseiro Ele funciona de 10 a 20 0,5 Tá fora e 0,50 O eixo, em vez de estar na medida correta Tá aberto Aí tem que fechar o eixo traseiro do seu carro Parte dianteira Temos que alinhar o veículo, né? Que é o alinhamento de direção Ele trabalha de 0 positivo a 10 0,30 e 0,20 Então ele tá divergente Que ele tá aberto a roda Câmbio é a inclinação da coluna 58 a 28 a 2 50 E o outro lado 1,53 Esse aqui ainda tá na média Certo? Agora esse aqui já foi pra 1,53 Então ele inclinou a roda Tem que desempenhar a coluna do lado direito O que tá perfeito nele é o ângulo de caster Caster é o que faz o carro puxar pra esquerda ou pra direita 4,22, 4,11 Essas medidas estão padrão Tá dentro do padrão original do PI Então resumindo Tem que alinhar o carro Desempenhar uma coluna E corrigir o eixo traseiro Pra você ficar no gabarito correto aí Aí galera E além do escapamento tá vazando Foi descoberto outro problema nele aqui Vou mostrar pra vocês Ele tá pegando no eixo aqui E tá vendo esse fio Não sei se vai dar pra ver Mas esse fio aqui É o fio do ABS Ele tá queimando o fio Ele tá pegando aqui O escapamento quente Tá queimando o fio Então tem que dar um jeito de Mexer nisso daí Antes que o fio se rompa Eu não sei nem como é que não se rompeu ainda Que já tem quase um ano Que o escapamento tá assim E eu nunca mexi né Então tem que mexer nisso daí também E galera Pra testar a ogoleta Pra ver se ficou bom Não tem lugar melhor pra vir Do que Planaltina né mano É um lugar longe São 50 km E aqui é onde rola Um aluguel de ômega mano Se você quiser aí Fazer drift e tal Tem um espaço aqui Um espaço bacana Vou mostrar um pouco aí Do amigo meu aí O estado play Moleque aí Firmeza Tem um canal também no youtube Vou tá deixando na descrição Ele vai dar um rolezinho aqui na pista Vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que é E depois também Eu vou andar aqui né Pra ver de qual é E galera Agora eu tô aqui com o Zé Fala pra galera aí Como é que faz Onde é Quanto que é Como é que faz pra galera Vim andar aqui Aí pessoal Beleza Meu irmão Sócio do canal né Tava com saudade já Então galera Aqui a gente Tá no Radical Park Aqui em planaltina DF É só lançar aí no Google Maps Que sai a localização aqui A gente tem aqui Dois ômega 3.0 aspirados E a gente aluga eles pra drift É um carrinho Preparado pra isso Com freio de mão hidráulico Direção hidráulica Banco concha Funciona o seguinte São dez minutos Dois tempos de cinco Cinco minutos em um Cinco minutos no outro E o custo é de cem reais Com tudo incluso Pneu Combustível e tal É chegar e andar E a gente dá umas dicas aqui O que a gente consegue dar Porque a gente aluga o carro né Não tem Não somos pilotos profissionais Mas O que a gente consegue ajudar Aí Dar dica É Mostrar como é que faz A gente A gente ajuda muito Tá aqui o Gueto Aqui Não deixa mentir Andou muito Andou muito aqui E a ideia aqui É você aprender a fazer drift Tem um espaço bem grande E tal Dá pra você andar aqui E mano Cola aí Vai tá tudo na descrição E tudo que ele falou Vai tá na descrição O endereço O contato também Pra você reservar a sua andada E vem com a gente aí Agora eu vou dar uma andada Aqui no ômegazão Aqui pra ver de coelha Vocês vão ver o tanto Que o moleque é bom Tamo junto Beleza Agora tamo voltando do Radical Park Vamos fazer um testezinho no carro Pra ver se esse alinhamento Esse rolamento Que eu troquei Essas paradas que eu fiz No carro Essas revisão Fez ele se deslanchar Um pouco mais Na reta Porque esse carro Ele tinha um problema Que ele travava 165 180 por hora Ele não passava disso Não sei se era por causa Do rolamento Não sei se era por causa Do desalinhamento Eu já tinha aliado ele uma vez Mas a suspensão tava ruim Então ele perdi o alinhamento Muito fácil Então vamos fazer um teste aqui Tô com meu parceiro William Do canal Estado Play Link na descrição Mano salto Salto galera De boa E ele vai ser o nosso Cameraman de hoje Vambora Pega aí Lembrando galera A gente tá numa estrada Completamente alugada A gente pagou Pra andar aqui Então não tem carros Entendeu Aqui é um autódromo Vamos lá então 120 A gente tá numa subida A gente tá numa subida Então ele tá sofrendo Paracaraleou 130 Dos 6 mil giros Eu vou passar a marcha Quando ele comece a perder torque Quarta marcha 135 136 137 138 Meu Deus do céu Deixa eu ficar calado Mano Quando ele bater o top speed Eu vou falar pra vocês Que ele tá feio isso aqui Vamos lá Vamos entrar na descida Agora não tô nem aí Vamos continuar acelerando na descida Vamos lá 160 Outra subida Meu Deus do céu Assim não vai dar não Lembrando galera Ele tá na gasolina Tá usando Cadê o parra da Na verdade Na verdade não tem paradal não Tô freando Porque tem um quebra-mola Ali na Na autobama Não tem quebra-mola Né velho Tá vamos lá Recomeçando aqui Segunda Até quanto que vai a segunda dele Vamos ver Lá tem uns 97 Puta merda Puta merda Tá sofrendo Tá sofrendo Vamos ver se pega essa retinha Ele dá uma Uma encorpada aqui 160 160 Passou na viatura ali 170 ainda Bora meu filho O problema aí é que o pneu dianteiro direito tava com 25 libras mano Tá furado o pneu Mas fazer o que né Tamo aí O carro ficou meio amarrado e ainda tava com o volante meio torto pro lado Maldito 180 ele pegou tá Não foi 177 não Pelo desse jeito dá pra cagar eu acho Vai ter fiscalização eletrônica Que ódio mano O cara Maldito Será que tem freio? A ABS funciona Então é isso galera ó Não conseguimos Na hora que a gente ia pegar 180 Apareceu um retardado na frente Cês viram né Mas tá bom Foi bacana 180 O Gol não é um carro muito de final Ele é um carro daqueles de um pardal ao outro mano Ele tem muito torque embaixo Mas de final Quem tem Gol sabe como é mano E no mais é isso aí Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Revisãozinha no Gol Feita aí Completa Só falta voltar lá Porque o volante tá meio torto Meio tortinho pra esquerda ainda Mas tá de boa É isso aí Valeu, falou E fui Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau